A temida lista de material escolar já chegou às mãos da Ludmila. É o momento que a gente não espera de jeito nenhum, chega junto com o Natal, né? Em vez de chegar um presente, chega essa bomba. Ela já começou as pesquisas, por enquanto, só pela internet. Eu já entro, começo a pesquisar para ver onde que fica mais interessante fazer a compra do livro, formas de pagamento, né? Onde, às vezes, a gente consegue dividir mais, porque junto com a lista tem matrícula, tem uma série de outras coisas que a gente precisa gastar, né? Pode parecer cedo, mas esse é o melhor momento. Loja tranquila, sem tumulto e os preços ainda um pouco melhores, porque em janeiro é a lei da oferta e procura. Sempre há um reajuste. Em média, de 15%, segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo. E antes que os pais saiam às compras, ele orienta que ninguém deve adquirir material de uso coletivo, como o GIS, por exemplo. E ainda, fuja daquela exigência de comprar material na própria escola. Muitas vezes, dependendo da escola, se faz a vinculação de todos os produtos serem comprados dentro da escola. E isso não pode. É uma venda casada. Quando isso acontecer, é interessante que os pais façam uma reclamação e também façam uma denúncia junto ao PROCON da sua cidade. Marcas específicas também não deveriam ser exigidas. Coloca os pais em situação delicada. Você vai levar? Sim. Por quê? Porque na escola tem muitas comparações, né? Então, assim, eles acabam comparando com o coleguinha. Aí, do coleguinha é melhor do que o meu. Eu não tenho esse estojo, eu não tenho essa caneta. Então, assim, fica complicado. Formar grupos de 15, 20 pais para negociar um desconto melhor é outra dica interessante. E a troca e o reaproveitamento de material usado deve ser praticado mais que nunca. Lições da crise. Muitas vezes você tem um livro e, durante o ano leitivo, não estragou, né? A criança não estragou muito o produto e poderia ser utilizado por outra pessoa. É onde dá para fazer, então, essas trocas. Então, faz um grupo e aí esses pais fazem a troca do próximo ano. Eles procuram um aluno que estudou no ano que essa criança vai estudar. E aí, fazer a troca e, muitas vezes, é fazer uma barganha entre outros produtos que eles já têm. Isso porque nem todo mundo tem a sorte de ter um Matheus em casa. Eu falo assim para minha mãe, assim, mãe, eu não quero essa daqui, não. Eu quero a outra do ano passado. Só para não gastar dinheiro à toa. Só para não gastar dinheiro.